Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser dessa linda flor natalina. É uma flor bem fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva. Ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar. E já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeos para vocês. Bora lá para a videoaula? Vou usar o fio amigurumi, na cor aqui vermelha e verde, mas você pode fazer a cor que você quiser. Agulha de crochê 2,5 para trabalhar com amigurumi, uma tesourinha, uma agulha de tapeçaria e cola pano. Vou usar essa cola pano da Círculo, que é bem boa, para fazer aqui o acabamento. Vou usar o fio Encanto na cor ouro e uma agulha 3,5 de crochê para fazer o miolinho da flor. Vou fazer a flor vermelha, então, deixo aqui um pedacinho, ó, para fazer o acabamento depois. Pego aqui em cima, ó, dou uma torcidinha e com a agulha eu puxo e faço aqui, ó, a minha laçadinha inicial. Vou fazer agora um cordão com 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz aqui as 11 correntinhas, deixa eu ver se tá focando bem certinho para vocês verem direitinho. Ó, fiz as 11 correntinhas, vou pular a primeira bem aqui, ó, na próxima e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Já tenho dois. Na próxima, um ponto baixo. Três, eu vou fazer aqui até eu ficar com nove, tá? Somente na última é que eu não vou fazer. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Fiz aqui os nove pontos baixos. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo pontinho, pegando somente, ó, essa alcinha de trás e vou puxar o fio e fazer um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar agora nessa carreira, ó, pegando somente aqui as alcinhas de trás. Vou laçar o fio, vou no próximo, ó, pegando somente essa alcinha de trás. E vou fazer um meio ponto alto. Laço o fio, venho e solto as três laçadinhas de uma vez. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de quatro pontos altos, um pra cada laçadinha, tá? Ó, laço o fio, vou na próxima, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Fiz os quatro pontos altos, vou laçar o fio, venho aqui, ó, na próxima, ainda pegando só essa alcinha de trás. E vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Volto na mesma alcinha e faço mais um ponto alto. Então, fiz aqui dois pontos altos. Laço o fio, vou na próxima alcinha e faço um ponto alto. E meio ponto alto no mesmo espaço. Então, nessa alcinha, eu fiz um ponto alto e meio ponto alto. Eu já ia fazendo aqui, eu vou começar novamente pra vocês verem, eu já ia fazendo um ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto alto e volto aqui, ó, no mesmo espaço e faço meio ponto alto. Laço o fio e solto aqui as três laçadinhas de uma vez. Agora, eu venho aqui, ó, na última alcinha e faço dois pontos baixos no mesmo espaço. Um, dois. Então, eu fiz aqui, ó, a metade da pétala. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou virar aqui, ó, e vou trabalhar agora nessas outras alcinhas que ficaram. Então, eu venho aqui, ó, na primeira alcinha, onde eu fiz aqui do outro lado, dois pontos baixos, ó. Vou fazer aqui também dois pontos baixos. Um, dois. Laço o fio, vou na próxima alcinha e faço meio ponto alto, solto aqui as três laçadinhas de uma vez, e um ponto alto no mesmo espaço. Laço o fio, vou na próxima, ó, na próxima alcinha, faço dois pontos altos juntos. Um, dois. Agora, eu vou fazer aqui a sequência de quatro pontos altos, um pra cada laçadinha. Um. Fiz os quatro pontos altos, laço o fio, vou na próxima e faço meio ponto alto. Na última, eu faço um ponto baixo. Então, fiz aqui, ó, a primeira pétala. Vou fazer novamente onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz as onze correntinhas, pulo a primeira, venho aqui, ó, na próxima e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e vou fazer assim até eu ficar com nove pontos baixos, só não vou fazer no último. Fiz aqui, ó, os nove pontos baixos, deixei a última correntinha sem fazer. Sempre vai ter uma correntinha de separação entre uma pétala e outra. Faço aqui, ó, uma correntinha, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, pegando somente essa alcinha de trás e faço um ponto baixo. Laço o fio, vou na próxima alcinha, ó, pegando só essa alcinha de trás. Vou fazer um meio ponto alto, solto essas três laçadinhas de uma vez. Agora, vou fazer aqui quatro pontos altos, um pra cada laçadinha, tá? Continuando pegar, ó, só essa de trás. Um. Dois. Três. Quatro. Laço o fio, vou aqui na próxima, ó, na próxima laçadinha, só na laçadinha de trás. E vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Um. Dois. Laço o fio, vou na próxima, ó, pegando só essa alcinha de trás. Passo um ponto alto. E meio ponto alto aqui no mesmo espaço. Solto aqui as três laçadinhas de uma vez. Vem aqui, ó, na minha última alcinha. E faço dois pontos baixos. Fiz aqui, ó, metade da pétala. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. E aqui onde ficou as outras alcinhas, onde ficaram as outras alcinhas, eu vou repetir tudo que eu fiz desse lado. Então, vem aqui na primeira, ó, primeira alcinha. Como eu terminei com dois pontos baixos, eu começo com dois pontos baixos. Um. Dois. No mesmo espacinho. Laço o fio, vou no próximo, ó, na próxima alcinha, faço meio ponto alto. E mais um ponto alto. No mesmo espaço. Na próxima alcinha, dois pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de quatro pontos altos, um em cada alcinha. Laço o fio, venho aqui, ó, na próxima laçadinha, faço meio ponto alto. Venho aqui, ó, na última laçadinha, faço um ponto baixo. Então, fiz aqui, ó, a segunda pétala. Vou fazer novamente onze correntinhas e vou repetir a pétala novamente. Vou fazer assim até eu ficar aqui com um total de seis pétalas e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz as seis pétalas. Então, eu vou deixar aqui, ó, bem certinho, ó, não vou deixar torto. Não faço correntinha aqui no final, tá? Então, eu venho aqui onde sobrou, onde eu fiz essa primeira correntinha aqui, ó, onde sobrou ela. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. E venho aqui, ó, nessa pétala que tá bem aqui do lado, vou contar, ó. Vou contar aqui o pontinho, ó, um, dois, três. No quarto, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vou fazer esse pontinho, ó, em volta das pétalas, que é o pontinho siri, né? Então, venho, ó, pra cada ponto, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha. Vou fazendo assim pra cada pontinho, ó, um baixíssimo, uma correntinha. Venho aqui, ó, no último, faço somente um baixíssimo. Então, aqui agora, ó, não faço a correntinha, tá? Venho aqui nesse espaço de duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. É pra ficar com essa pontinha. Então, começo aqui do outro lado, ó, novamente, venho aqui, ó, no meu primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha. E vou fazendo assim, ó, pra cada pontinho. No início, a gente pulou aqui três pontos, né, e fez o baixíssimo no quarto. A mesma coisa vai ser desse lado, tá? Você vai contar aqui, ó, um, dois, três. Então, você vai fechar com o baixíssimo no quatro. Então, vamos fazendo assim, ó, baixíssimo e correntinha em cada ponto. Até eu chegar no quarto ponto pra acabar essa carreira. Ó, um, dois, três, venho aqui no quarto e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu não faço correntinha, já fiz aqui, ó, a primeira pétala. Venho aqui, ó, pra próxima pétala e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou contar, ó. Um, dois, três, um, dois, três. No quarto, ó, vou começar novamente. Baixíssimo, correntinha, baixíssimo, correntinha. E vou fazendo assim em todos os pontinhos. É bem facinho de fazer e fica um acabamento bem lindo em volta das pétalas. Ó, baixíssimo, correntinha. Aqui eu peguei só uma alcinha. Vou pegar aqui as duas alcinhas, ó. Baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha. Ó, vem aqui, ó, no último. Baixíssimo, então, não faço correntinha. Aí, vem na alcinha de duas correntinhas e faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas e mais um ponto baixo. No mesmo espaço de duas correntinhas, pra formar esse biquinho. E deste lado, eu começo novamente, ó. Baixíssimo e correntinha. Até faltar aqui, ó, quando chegar no quarto. Aí, faço somente ponto baixíssimo e passo pra outra pétala. Vou fazer assim até chegar aqui no finalzinho. Fiz em todas as pétalas. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, bem no primeiro pontinho onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo. E fecho aqui também, ó, com ponto baixíssimo. Então, terminei aqui, ó, todas as pétalas. Vou fazer aqui uma correntinha. Aí, vou vir aqui, ó, no ponto que tá o ponto baixíssimo primeiro, tá? E no outro, ó, do outro lado que tá também o primeiro ponto baixíssimo. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vem aqui na próxima, ó, agora vou juntar as pétalas, tá? Vem aqui, ó, na próxima. No primeiro ponto aqui onde tá o primeiro ponto baixíssimo, com o outro aqui, ó, já sai no mesmo lado. Então, faço aqui, ó, um ponto baixo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou na próxima. Ó, vem aqui. Dos dois lados, ó, onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou na próxima, ó, mesma coisa. Passo a agulha aqui, ó, no primeiro ponto e aqui no primeiro ponto. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou na próxima e faço aqui, ó, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Na próxima, ó, pegando as duas pétalas, tá? Bem no primeiro pontinho onde a gente fez o primeiro ponto baixíssimo. Faço aqui um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vem aqui, ó, onde eu comecei, onde eu fiz o meu ponto baixo e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui um pedacinho do fio. Puxo. Ajusto bem. E com essa mesma agulha, ó, já vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. Puxar esse fiozinho aqui pra trás. E aqui atrás, ó, eu vou dar aqui dois nozinhos nessa linha. Vou dar três nozinhos, tá? Ó, pra ficar bem apertadinho aqui, ó. No terceiro eu já posso apertar bem. Vou cortar aqui, ó, o excesso de fio. E a primeira camada de pétalas já está prontinha. Agora, eu vou fazer a parte das folhas. Vou agora trabalhar com o verde. Vou virar aqui, ó, as pétalas da flor. A flor, né, que é que já está pronta. Vou virar a flor. E vou aqui, ó, onde eu fiz aqui, ó, atrás dessa pétala, tá? Que ficou esse espacinho, ó. Então, eu vou contar, tá? Vou contar aqui, ó. Depois desse espacinho, eu vou contar um, dois, no terceiro. Ou você vem aqui e amarra o fio e faz um ponto baixo. Ou você já faz aqui direto um falso ponto baixo, que é o que eu vou fazer, ó. Dou uma laçada aqui no fio. Então, eu venho aqui e conto, ó. Um, dois, três. No terceiro eu faço um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo. Ajusto bem. Você pode amarrar o fio e fazer um ponto baixo. E vou fazer a mesma coisa da flor, tá? Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz as onze correntinhas. Vou deixar esse pedacinho de fio aqui, ó, pra não me atrapalhar. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as pétalas. Pulo a primeira correntinha, venho na próxima e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, oito, nove. Fiz as nove, os nove pontos baixos e sobrou aqui, ó, uma correntinha. Passo aqui uma correntinha, vira essa pecinha, ó. E vou trabalhar aqui, ó, somente nessa alcinha de trás. Mesma coisa, tá? No primeiro eu faço um ponto baixo. Laço o fio, vou no próximo, ó, só nessa alcinha. Faço um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência de quatro pontos altos. Um pra cada alcinha. Dois. Três. Quatro. Vou na próxima alcinha e vou fazer dois pontos altos no mesmo espacinho. Um. Dois. Na próxima, ó, na próxima alcinha, vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto. Vou soltar aqui, ó, as três laçadinhas. Na última alcinha, dois pontos baixos. Um. Dois. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação e aqui do outro lado, ó, onde tem as outras alcinhas, vou fazer a mesma coisa. Na primeira alcinha, ó, dois pontos baixos. Tudo que eu fiz de um lado, eu vou repetir desse lado. Laço o fio, vou na próxima alcinha, faço meio ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. Laço o fio, vou na próxima alcinha, dois pontos altos juntos. No mesmo espacinho. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de quatro pontos altos. Um pra cada alcinha. Um. Um. Fiz os quatro pontos altos, venho na próxima e faço um meio ponto alto. Venho aqui, ó, na última e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação, venho aqui, ó, na próxima pétala da flor, vou fazer a mesma coisa, tá, ó? Tem essa alcinha, eu vou contar aqui, ó, depois dessa alcinha, eu vou contar um, dois, três. No terceiro ponto, ó, coloco aqui a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, a primeira folhinha. Então, vou fazer agora o cordão de onze correntinhas e vou repetir tudo novamente, tá? Então, as folhinhas, ó, elas vão ficar aqui intercaladinha no meio de cada pétala. Eu vou fazer assim até eu ficar com seis folhinhas e quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, venho aqui, ó, na minha primeira folha. Aqui onde eu fiz, ó, o ponto baixo e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou fazer uma, duas correntinhas e novamente, ó, vou fazer esse trabalhadinho que eu fiz na pétala também na folha. Então, fiz aqui, ó, subi as duas correntinhas, eu vou contar, ó, um, dois, três. No meu quarto ponto, ó, coloco a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo, um baixíssimo. Uma correntinha no próximo, um baixíssimo. E vou fazendo assim, ó, pra cada pontinho. Um baixíssimo, uma correntinha. Vou fazer assim, ó, até chegar aqui na pontinha. Pra cada pontinho, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei aqui no último, ó, faço somente um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, nesse espaço de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas no mesmo espaço, ó, de duas correntinhas, mais um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com a pontinha da folhinha. Começo tudo novamente, ó. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vou fazendo assim, ó, pra cada pontinho. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Fiz o baixíssimo, a correntinha. Baixíssimo, a correntinha. Mesma forma que a gente fez a pétala da flor, eu vou fazer na folhinha, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três. No quarto, eu termino com um ponto baixíssimo. Correntinha, baixíssimo, correntinha. Então, vem aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, somente um ponto baixíssimo. Não faço a correntinha. Vou pra próxima folhinha, ó, e a mesma coisa, tá? Um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Emendando aqui, ó, uma folhinha na outra. E vou repetir tudo novamente. Correntinha, baixíssimo. Vou fazer dessa mesma forma, até eu chegar no finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, ó. Quando falta aqui, ó, um, dois, três, ó. No quarto, eu fiz somente o ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui aonde eu comecei, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. E vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Pra ficar exatamente igual ficou as outras folhinhas, tá? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou cortar um pedaço do fio. Puxo, ajusto bem. E já com essa mesma agulha, ó, vou puxar esse fiozinho pra trás. Puxei aqui o fiozinho pra trás. Essa é a outra ponta de fio, ó, como ela tá ali por baixo, vou puxar ela aqui, ó. Pra ficarem as duas pertinho. Então, já vou dar aqui três nozinhos. E já vou cortar esse excesso de fio. Depois, vocês podem pôr um pouquinho de cola nesses nozinhos. Um gotinho só de cola, ó. O terceiro aperto bem. Corto aqui esse excesso. E já ficou prontinho, ó. Como todos os meus crochês, quando eu termino, eu gosto de puxar bem. Pros pontos ficarem bem assentadinhos. Então, essa parte eu terminei. Caso você queira fazer ela assim, tá? Somente com uma camada de pétala. Agora, você já vai fazer o miolinho. Mas eu vou fazer mais uma camadinha de pétala pra colocar por cima. Pra ficar uma flor bem mais volumosa. Ó, só assim ela já tá bem linda. Eu vou mostrar pra vocês que eu já fiz, ó. Já fiz aqui, ó. Uma branca, uma vermelha. Somente com uma camada. Ficou bem bonita. E aqui eu fiz, ó. Vou fazer uma guirlanda cor de rosa. Então, eu fiz aqui, ó. Com duas camadinhas. Deu um volume maior. E ficou bem bonito. Vou ensinar essa segunda camadinha. Mas daí você faz ou assim com duas camadinhas. Ou com uma camada só. Vou voltar a trabalhar com o vermelho pra fazer a flor menor. Então, eu faço da mesma forma, tá? Ó. Começo aqui com a laçadinha. Dei meu nozinho inicial. Então, vou começar fazendo aqui, ó. Nove correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Fiz as nove correntinhas. Vou pular a primeira. Na próxima, faço um ponto baixo. Então, fiz um. Na próxima, um ponto baixo. Dois. Vou fazer aqui até eu ficar com um total de sete. Sete. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, sobrou aqui, ó. Uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Viro a pecinha, ó. Venho no meu primeiro e faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer três pontos altos seguidos, tá? Um em cada alcinha. Vocês veem que eu tô pegando somente a alcinha de trás, tá? A mesma forma que eu fiz as pétalas maiores. Então, vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Laço o fio. Vou no próximo espacinho e vou fazer um ponto alto. E meio ponto alto no mesmo espaço. Solta aqui, ó. As três laçadinhas de uma vez. Venho aqui na minha última alcinha e faço os dois pontos baixos. A gente apenas diminuiu alguns pontinhos, ó. Fiz metade da pétala. Vou fazer as duas correntinhas. E novamente, ó. Deste lado, eu vou fazer tudo que eu fiz do outro lado. Então, venho aqui na minha primeira alcinha e faço dois pontos baixos. No próximo, faço meio ponto alto. E um ponto alto junto, no mesmo espacinho. Agora, eu vou fazer uma sequência de três pontos altos, um pra cada alcinha. Um. Dois. Três. No próximo, vou fazer meio ponto alto. Solta aqui, ó. As três laçadinhas de uma vez. E aqui no último, vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó. A primeira pétala. Vou fazer agora, novamente, nove correntinhas. E assim, eu vou fazer, ó. Igual eu fiz essa pétala, até eu ficar com um total de seis pétalas. Fiz aqui, ó. As seis pétalas. Então, eu deixo aqui esse cordãozinho, ó. Certinho. Para as pétalas aqui não ficarem torta. Venho aqui, ó. Na minha primeira correntinha. Onde ficou sobrando aqui essa correntinha, ó. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu juntei aqui, ó. Todas as pétalas. Vou subir aqui, ó. Uma, duas correntinhas. E vou aqui, ó. Fazer aquele acabamentinho em volta das pétalas. Então, como essa pétala é menor, eu vou pular aqui, ó. Um, dois. Venho no terceiro. E faço aqui um ponto baixíssimo. A única diferença, tá? Da pétala maior vai ser essa. A pétala maior, eu entrei no quarto ponto. A pétala menor, eu vou entrar aqui no terceiro. Então, faço o ponto baixíssimo. No próximo. Fiz a correntinha. O próximo ponto baixíssimo. A correntinha. No próximo. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou fazendo assim, ó. Para cada pontinho. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Até eu chegar na pontinha da pétala. Cheguei aqui no último, ó. Faço aqui somente o ponto baixíssimo. Não faço a correntinha. Venho nesse espaço aqui de duas correntinhas e faço um ponto baixo e uma, duas correntinhas. Mais um ponto baixo. No mesmo espaço. Para formar aqui, ó. O biquinho da pétala. Começo aqui tudo novamente, ó. No próximo ponto. Ponto baixíssimo. Correntinha. E vou fazendo assim, ó. Para cada pontinho. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois. Aqui no terceiro, tá? Que a gente vai terminar. Então, eu fiz aqui, ó. Uma correntinha. Venho aqui, ó. No terceiro. E fecho com um ponto baixíssimo. Então, não faço a correntinha. Vou na outra pétala e conto aqui, ó. Um, dois. No terceiro. Fecho com um ponto baixíssimo. Juntei aqui as duas pétalas. E começo tudo novamente. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. E vou fazer esse trabalhadinho por volta, por cima de todas as pétalas, tá? Até eu terminar essa volta. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês como que eu vou juntar as pétalas. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Contei aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, eu fechei com um ponto baixíssimo. E não faço correntinha. Então, venho aqui onde eu comecei, ó. Na primeira pétala. E fecho com um ponto baixíssimo. A forma de juntar as pétalas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na pétala maior, tá? Faço aqui, ó. Uma correntinha. Eu venho aqui, ó. Onde eu fiz o primeiro pontinho de cada pétala, ó. Coloco a agulha. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Então, volta aqui, ó. Na próxima, na próxima junção aqui das pétalas, ó. Onde eu fiz meu primeiro ponto baixíssimo e na outra pétala também, onde eu fiz meu primeiro ponto baixíssimo. Essa pontinha de fio, ó. Vou deixar aqui para arrematar depois. Ela tá me atrapalhando. Vou só puxar ela aqui, ó. Eu puxo o fio aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou na próxima. Na próxima pétala, ó. Aqui é onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo e na outra onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou na próxima pétala, ó. Faço aqui, ó. Onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim, ó. Em todas as pétalas até elas ficarem bem juntinhas. Duas correntinhas de separação. Venho aqui na próxima, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas de separação. Na próxima, um ponto baixo. Já tô chegando aqui no finalzinho. Fiz o ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas de separação. Venho aqui, ó. Na primeira onde eu comecei, onde eu fiz o ponto baixo. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Pra terminar aqui essa carreirinha, ajusto bem aqui, ó. O ponto. Faço uma correntinha. Vou cortar aqui, ó. Um pedaço de fio um pouquinho maior. Ó. Não tão grande, tá? Um pouquinho só maior. Porque eu vou usar essa pontinha pra costurar. Você pode colar ou costurar por cima da outra parte, tá? Então, vou pegar aqui a agulha. Vou puxar esse fio pra trás. Aqui atrás, ó. Eu já vou dar um nozinho. Nesses dois, ó. Vou dar três nozinhos. Pra já ficar aqui bem certinho. O terceiro nozinho, você pode apertar mais. Aperta bastante. Então, esse fiozinho menor, eu já corto aqui. Esse outro fio, eu vou colocar aqui, ó. Na agulha de tapeçaria. Ó. Coloquei aqui a agulha na ponta, ó. Mas antes de costurar, vou puxar aqui, ó. Todas as pétalas, tá? Pra ficar bem certinho. Eu sempre gosto de puxar. A gente termina de fazer o crochê, né? Ele fica um pouquinho torto. Ó. Pego aqui essa parte. E vou colocar essas pétalas, ó. Intercalada, tá? Nas outras pétalas. Pra não ficar assim, ó. Uma por cima da outra. Elas vão ficar assim, ó. Uma entre as outras. Então, eu venho aqui, ó. Onde que eu tô aqui com essa agulha. E já vou aqui, vou passar ela aqui por dentro, ó. Desse buraquinho pra facilitar aqui, pra eu explicar pra vocês. Então, eu vou segurar, ó. Você pode também colar, tá? Tem uma que eu fiz colada. Só que eu não gostei muito ela colada. Então, essas eu vou costurar. Ó. Vou pegar aqui, ó. Na pétala de baixo. Nessa pétala de cima. E passo a agulha aqui pra cima. Ó. Sempre vendo se vai tá certinho. Pra gente já costurar, né? Ela ficando certinho, ó. Vou arrumando, vou segurando. Volto aqui, ó. Lá embaixo. Não precisa ficar bem certinho. Porque a gente vai colar agora o... O miolinho da flor. Ó. Dou um pontinho. Não aperto muito pra não ficar repuxado. Vou ali na de baixo. Volto aqui na de cima, ó. Vou fazendo assim. Vou arrumando as pétalas pra elas ficarem bem entrelaçadas aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou... É... Vou costurando, ó. E vou pegar e passar essa agulhinha pra trás. E aqui atrás eu vou dar dois nozinhos, tá? Então, eu vou terminar de costurar aqui a minha. E já volto aqui com vocês. Terminei aqui. Olha como fica linda. Dei um nozinho aqui atrás, já cortei o excesso do fio. Agora, eu vou deixar essa flor aqui do ladinho. E a gente vai começar a fazer o miolinho da flor. Então, eu vou pegar aqui, ó. O encanto na cor ouro. E vou fazer aqui um cordão com 40 correntinhas. E agora, eu vou usar a agulha 3,5. Puxo aqui, ó. Minha pontinha aqui. E vou fazer 40 correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Fiz aqui, ó. O cordão de 40 correntinhas. Agora, ó. Vou pular aqui, ó. A primeira, venho na próxima. E faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo, ó. Pra cada correntinha. Vamos chegar lá no finalzinho. A gente vai ficar aqui com um total de 39 pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz todos os pontos baixos. Então, faço aqui uma correntinha. Vou cortar aqui, ó. Um pedaço do fio. Solto aqui da agulha. Ajusto bem esse ponto. E vou pegar essas duas pontas, ó. E vou dar aqui uns dois ou três nozinhos. Esse fio, ele é bem escorregadio. Mas como a gente vai colar essa parte, não vai ter problema de soltar. Ó. Dois nozinhos. Vou dar um terceiro nó. Pra ele ficar mais fixo. Essa pontinha aqui, ó. Vou deixar pra cortar depois que eu colar. Então, ó. Eu vou vir aqui do lado de trás. Não desse lado que a gente acabou de fazer a frente, tá? Do lado de trás. E vou passar um pouquinho de cola. Vou pegar essa cola... Essa cola pano aqui da Círculo, que é uma cola bem boa. E vou colocando, ó. Sem muito excesso de cola, tá? Ó. Vou colocando a parte que você acha que tem mais. Você vai dando uma misturadinha. Aqui eu vou enrolar. Então, eu vou enrolar, ó. Depois eu corto essas pontinhas. Ó. Vou enrolando pra ficar certinho. Vou colocar aqui mais cola. Ó. Põe cola mais nessa parte de baixo, tá? Pra não ficar sobrando cola lá em cima. Então, vai virando. Ó. Vai ficando assim, ó. Enroladinho. Vou colocar mais cola. E vou, ó. Passando aqui, ó. Sempre arrumando pra ficar certinho. Vou passar essa colinha aqui até no finalzinho. Não tem segredo, ó. É só pra passar a colinha. E ir enrolando. Ó. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Já coloquei aqui a cola. Então, eu termino aqui, ó. Eu vou ficar aqui segurando um pouquinho. Essa cola é uma cola bem boa. Tem umas partes, ó. Que apareceu aqui um pouquinho da cola, ó. A gente pega aqui a pontinha da tesourinha. Vai tirando pra não ficar marcado depois. Teve um miolinho de flor que ficou bastante cola aqui, ó. Deixa eu ver qual foi. Ó. Ficou um pouquinho marcado, tá vendo? Mas ainda não tá totalmente seco. Só que daí ele perde um pouquinho do brilho. Então, é melhor evitar que passe a cola pra esse lado, tá? Aqui embaixo não tem problema, ó. Essas duas pontas de fio, eu já vou cortar. Deixo aqui só uma pontinha, ó. Posso colocar aqui também um pouquinho de cola pra não desfiar essa pontinha. Ó, vou colocar mais um pouquinho de cola só nessa pontinha. E vou segurar aqui um pouquinho. A gente vai colar aqui nessa peça. Aqui pode ser colado, tá? Não tem problema. Ó. Essa cola, depois que ela seca, ela fica bem, bem fixa. Então, vou passar aqui, ó. Em volta. Também não precisa muito excesso de cola. E vou colocar, ó. Aqui no meio da flor. Que a gente vai arrumando bem, ó. Arrumando as pétalas. Aqui onde sobrou um pouquinho de cola, ó. Já pego a tesourinha. Já tiro esse excesso. Aperto bem. Você pode ficar segurando um pouquinho. Ó, vou virar aqui a peça. Essa parte aqui de baixo, ó. Coloco aqui um pouquinho de cola também. Não precisa ser muita, tá? Só um pouquinho, ó. De forma a gente aperta lá em cima, ó. Ela vai ficando aqui grudadinha. Olha só. Fácil, né? E fica perfeita. É pra você decorar guirlanda, decorar árvore de Natal, fazer decoração pra mesa, né? Uma flor muito bonito. Vou terminar aqui, ó. E mostro já ela prontinha pra vocês. Vou segurar um pouquinho. E ficou prontinha. Olha só que linda. Eu ensinei assim, né? Ela dupla, ó. Com duas camadas de pétala. Mas também expliquei, ó, que dá pra fazer assim com apenas uma camada. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!